Fala meus queridos e queridas, aqui é o esquilo, o sumido do youtube Então galerinha, eu sumi aí por um tempo, é porque o meu computador está Eu estou dando uma upada nele, eu estou trocando as peças e está travando muito Aí eu não estou trazendo nenhum vídeo no computador Mas como eu acho que eu falei para vocês já no vídeo de Pokémon GO que saiu no canal Eu ia trazer vídeos no celular, que é o que eu estou podendo gravar no momento Hoje eu vou trazer para vocês aqui um jogo muito legal Que é esse joguinho aqui, o Car Driving 3 Esse é o Hard, é muito legal E é um joguinho de carro, resumindo, é um jogo de carro que você tem que estacionar o carro Não é bem estacionar, porque eu, para ser sincero, eu nunca, nunca vi lugares desse jeito para se estacionar Eu vou tirar a música aqui, vou botar o carro no máximo Vamos ver aqui, controles Tá, eu acho que vou deixar o volante um pouquinho maior Para, para dar para vocês verem Aqui, é, tem alguns carros, só que esse, esse daqui E esse, são, para comprar com dinheiro Eu não sei se, se você Calma aí, que está difícil perto aqui Ok Se você, zerar o nível 1 Você libera eles, eu não sei Mas ali embaixo está aparecendo Ah, não, não, não Está certo, está certo É, foi erro, erro meu Tem ali, ó Unlock after Eu não sei como é 50 em inglês Levels Or by no No caso tem escrito em português Agora eu vou traduzir, né Porque o meu inglês é muito bom Mentira É Desbloqueie Depois de 50 níveis Ou Compre agora Então depois Eu libero aquele carro Então Sem enrolação Vamos jogar aqui Eu Eu na real Eu ia só testar o jogo Mas eu me empolguei E eu joguei 21 níveis Níveis no caso Eu peço desculpa Mas é legal o jogo Eu vou Eu vou botar aqui no 1 E depois eu vou direto para o 21 Que é só para vocês entenderem Como é Basicamente o jogo Tá, o volume realmente ficou muito alto Deixa eu dar uma baixada aqui Tá, então Aqui ó Aqui a gente muda a Frente, ré Acelerador Freio E volante Eu acho que Não preciso explicar mais Então Eu dei uma treinadinha Básica E como eu já sou muito bom Tenho muita noção de espaço Ficou bem fácil para mim jogar esse jogo E como eu também gosto de carro Ficou bem Fica Como é que eu posso falar Eu gostei Isso E Isso é uma opinião minha Cara Você tem que jogar para saber se você gostou do jogo Eu já mostrei para vocês como é Então vamos aqui agora Mais hard Que é o nível 22 É Esse nível aqui até que não está tão hard Eu quase que ia jogando ele Antes de jogar ele Eu pensei em realmente gravar Ah, vai bater E uma coisa que eu achei Um pouquinho chata É que O Fusca do jogo Ele tem uma tração Traseira É Frontal Ou no caso dianteira Que eu falei a palavrinha errada Para vocês que não sabem O Fusca brasileiro Ele tem Tração Traseira O que é tração traseira? É quando o motor fica Na parte de trás A Kombi também tem tração traseira Que o motor É onde deveria ser a mala No caso, né Mas no jogo O carro tem tração dianteira Que Isso é bem ruim Porque você Não dá a sensação De você estar dirigindo um Fusca Mas sem problema Isso não é um simulador Vamos Vamos que vamos aqui Deixa eu trocar essa bolinha vermelha Vou botar ela aqui do lado Vou botar ela do lado aqui do contador Tá 4 minutos de vídeo Não é o suficiente Vamos tentar chegar aqui Pelo menos no 30 Então vamos Vamos fazer isso rápido, né Vou tentar mostrar aqui Para vocês Minhas habilidades No volante Vamos ver aqui Se eu consigo, né Fazer um Uma coisa que eu percebi Esse jogo não tem Anti-BR O que é anti-BR? Tem muito joguinho de carro por aí Que é feito por americanos, né Ah Merde, só uma parede Eu não vi Jogos feitos por americanos Esses jogos Normalmente São Nossa Realmente Eu estou mostrando aqui 100% das minhas habilidades Eu sou muito bom Vocês podem ver Então Continuando aqui O assunto que eu estava falando Jogos feitos por Americanos Normalmente Os americanos Os americanos Eles jogam Certinho Vão seguindo A linha do jogo O que manda Eles fazem E como é Jogar BR Jogar BR É quando Tipo Daqui Eu posso Pro lá Ali Pra chegada E finalizar Eu já fiz isso Num nível Que tinha uma ponte E dava Pra lá E E partir Pra chegada Eu fiz isso E então Eu percebi Que esse jogo Dá pra BR Dá pra zoar Legal Eu estou bem concentrado Enquanto Eu não estou Právada na fala Ou ficar calado Por muito tempo É porque Eu estou realmente Concentrado Então Passei aqui Eu vou tentar fazer isso O mais rápido possível Pro vídeo não ficar muito longo Eu queria um vídeo Com menos de 10 minutos Eu Quero um vídeo Bem rápido Pra você que não sabe Que série é essa Já tiveram Eu acho que Dois Dois vídeos Por mais que os dois vídeos Nossa Bati muito feio Já tiveram Dois vídeos Dessa série Aqui no canal Que é a Game Que foram Dois vídeos Do mesmo jogo Que foi um Um remake Que aí Uma rem Ah mano Eu tentando fugir Do cone ali na frente Batendo um bagulho Atrás Que zoeira Tá Vamos lá Aqui foram Vídeos do jogo Ergon Pra você que não conhece Dá uma olhada aí Na descrição Vai tá o link Pra a playlist Completa Ah mano Tem uma parede aqui Tá Não vai dar pra chegar No nível 30 Se vocês quiserem Aí Zerando esse jogo Eu tava realmente Pensando em Tirar ele do game mobile E fazer uma série Ah mano Eu bati Eu fiquei nervoso É Emocionei Emocionei Eu realmente Acho que esse jogo Tem pra ter uma série Solo Uma série Só Dele Vamos lá Caramba Travou Ah não Cara Essa bolinha Tá me atrapalhando Bastante Deixar ela aqui no meio Agora Quero que ela me atrapalhar Tá Vamos lá Ah mano Eu bati Tá Eu vou Eu vou concentrar Aqui agora Porque eu quero Passar pelo menos Três níveis Nesse vídeo Então Vamos lá Mas se você acha Que o jogo Tem potencial Pra ter uma série Solo Deixa aí nos comentários Se você quer ver Uma série Desse jogo Pra mim Ele tem muito potencial Cara Se Você pudesse Modificar os carros Isso Ficaria muito legal Porque são poucos jogos Que você encontra De estacionar Que não tem tempo E pra ser sincero Não é legal O jogo De estacionar Com tempo E não é legal Quando você coloca Duas paredes Num lugar apertado Tá bom Ah É Tá Vamos lá Vamos ver no que que dá Né Vamos tentar aqui Eu vou bater De novo Não vou Não Eu não bati Tá bom Tá Vamos tentar Ajeitar o carro Aqui Pra ver se a gente O pior Que no começo Vou mostrar Minhas habilidades Que eu tenho Como direção Mas eu só tô Só tô batendo Moleque Tá monstro Aqui o bagulho Vai descer Uma paredinha Mantenho o carro Não 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 Eu bati Na parede De novo Tá Mano Vamos Tá A última tentativa Já tem 10 minutos De vídeo É a última tentativa Vamos lá Concentração Amil Agora Amil Tá ligado É uma marca De que Amil Eu não lembro É uma marca De alguma coisa Disso eu tenho certeza Tá ligado Mano Na moral Falto O que faltou Ali Ok Passamos Vamos tentar Descer Que espero Descer A parede Desceu Vamos tentar Aqui Vai E Passamos Passamos Finalmente Então galerinha Se você acha Que esse vídeo Tem potencial Pra ter uma série Solo Uma série Pra zerar ele Uma série Só dele Pra gente tentar Estacionar Com o caminhão O que vocês acham? Vocês acham Que é provável A gente estacionar No caminhão Cara Na moral Se fosse o caminhão No lugar que ele fosse Ali Eu acho que ele nem passava Mas suave Então Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve aí Pra receber as atualizações Dá uma olhada Na descrição Tem vários vídeos Legais lá Tem vários links Para os vídeos Legais Cara Botar muito S Não dá muito certo Tá bom Vamos lá Vamos que vamos É só isso mesmo Eu não tenho mais nada Pra falar Deixa o like Se inscreve no canal Como eu já falei E provavelmente daqui a pouco Eu vou falar de novo Deixe nos comentários Se você acha Que esse jogo Tem potencial Pra ter uma série Solo Só dele Deixa aí nos comentários É nóis Falou Se esse aplicativo Tiver configurado Eu vou deixar Parou Graças E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.